As forças de segurança de Maringá constataram nos últimos dias um aumento de furto de fiação da rede de telefonia e internet em diversos pontos de Maringá. Ontem, por conta de um furto desse, a Central Integrada do Corpo de Bombeiros e SAMU sofreu uma instabilidade durante todo o dia. Já durante a madrugada, uma equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia que um homem estava furtando fiação da rede de telefonia na Avenida Dr. Alexandre Rasgula F. Esse suspeito tem 32 anos, foi localizado e preso pela equipe da Polícia Militar. No bolso da calça, a equipe encontrou um alicate e uma faca, ferramenta que ele estava usando para furtar 60 metros de fiação. O homem foi conduzido até a delegacia e autuado em flagrante. A respeito desse assunto, eu converso com o delegado operacional de Maringá, Dr. Laércio Cardoso Faúr. Infelizmente, um tipo de crime que tem aumentado na nossa cidade, porém, durante a madrugada, esse suspeito foi preso, delegado. É, esse tipo de crime, ele tem aumentado no Brasil inteiro, na verdade. É um produto que tem, assim, uma certa demanda, né? E os receptadores adquirem, tem cobre, então eles furtam mesmo, sabe? Mas as forças de segurança, aqui de Maringá, nós temos notado, tem prendido bastante, como foi o caso desse indivíduo, que deu o nome frio, deu o nome do irmão. Mas foi checado aí, às quatro horas da manhã, que era o nome frio, porque ele tinha um mandado de prisão já em aberto, por outros crimes praticados, né? Então, não vai sair da cadeia, porque além de autuado em flagrante pela delegada plantonista da noite, ele ainda tem um mandado de prisão. E a polícia militar chegou rápido, prendeu, localizou o instrumento do crime, alicate, faca, e ainda recuperou os fios aí das operadoras de Maringá. Delegado, o receptador, o comerciante que comprar esse tipo de produto vai ter dor de cabeça também, né? Responde pelo crime de receptação. Receptação qualificada, que pode chegar até oito anos de prisão, porque durante a atividade comercial disso aqui, de qualquer coisa, né? Se tem loja de alguma coisa e compra algum produto que vende e comercializa, ele pega a receptação qualificada. E é um crime que se for pego com um objeto na mão, pode ter comprado há vários dias. É um crime permanente, ele vai ser preso em flagrante. E a população pode colaborar também com o trabalho da polícia, né? Pode, pode colaborar fazendo denúncia, né? E também sobre esse tipo de crime que afeta, quando afeta órgãos públicos, como hospital, e já tem projeto aí de deputado aí da cidade, para aumentar a pena desse tipo de crime.